O Papa Francisco proclamou santos neste domingo, os três meninos mártires de Tlaxcala, no México, assassinados entre 1527 e 1529, e também canonizou os 30 mártires do Rio Grande do Norte, considerados os primeiros mártires do Brasil, assassinados em 1645. Francisco utilizou, como é habitual, a fórmula em latim para proclamar a santidade e pedir que fossem inscritos nos livros dos santos da Igreja. Este grupo de santos brasileiros são considerados os primeiros mártires do país e foram encabeçados pelos sacerdotes Andrés de Soberal, Ambrósio Francisco Ferro e o laico Mateus Moreira, além de outros 27 companheiros assassinados em 1645 por protestantes calvinistas holandeses instalados no Brasil naquela época. Amor